Fala Alfredão, fala Jéssica! E aí, tudo bem com vocês, galera? Que maravilha! O Bilbil sabe, você tudo a ver, desenvolvendo de forma linda e juntinha com você. Tá gostando? Tá curtindo? Se inscreve no canal, dá essa moral, desenvolve isso aqui junto com a gente e curte, ativa o sininho, faz tudo porque você merece o melhor. Roda essa vinheta! Galera, pra finalizar a embriologia, só faltam os anexos embrionários. Mas o que é um anexo? É algo que ajuda o desenvolvimento do embrião, mas não faz parte do organismo dele. Por exemplo, o seu braço está aqui. Você começa a desenvolver ele lá na barriga da sua mãe ainda e ele sai junto com você, obviamente. Agora, esse carinha aqui não. Ele ajuda o desenvolvimento, mas ele não faz parte do corpo. Ele é desligado, ele é retirado ao final do processo. Foi ou não foi? Beleza? Quais são eles? Vesícula vitelínica, amnion, córion, alantoide, placenta e cordão umbilical. Qual é o objetivo aqui? Vesícula vitelínica, lembra vitelo? Substância nutritiva. Então, esse cara aqui armazena o vitelo. Lembra que o vitelo é importante para garantir o desenvolvimento do embrião? Perfeito. Ele vai ser bem desenvolvido, a vesícula vitelínica, em organismos que não têm contato com o organismo materno. Por exemplo, répteis e aves. Esses carinhas necessitam de uma vesícula vitelínica grandona. Já a nossa, bem pequenininha, reduzida, porque depois ela se funde ao alantoide para formar o cordão umbilical, que é de onde vêm os recursos que vêm do organismo materno, para transportar por ele. Beleza? E o amnião? O amnião é uma bolsa cheia de líquido. O líquido amniótico, qual é a função do líquido amniótico? O líquido amniótico protege esse organismo contra desidratação, protege contra choques mecânticos, pancada na barriga, por exemplo. Não vai afetar o embrião ou o bebê, por quê? Vai bater, a não ser que seja muito forte, né? Obviamente. Mas pancadazinha vai bater no líquido, ó. E ele tá lá tranquilão. Beleza? Agora, uma coisa interessante que você precisa saber é que anfíbios e peixes não tem, porque eles se desenvolvem dentro da água. Então, não vai ter esse problema. Agora, o primeiro organismo a desenvolver o amnião, ou essa bolsa amniótica, é o réptil. Foram os répteis. Por quê? Raciocina. O anfíbio sai da água, beleza, mas o seu desenvolvimento continua onde? O início. Na água. O primeiro organismo a sair, de fato, do ambiente aquático e não voltar mais para o seu desenvolvimento são os répteis. Então, a conquista efetiva do ambiente terrestre se deu quando o ovo amniótico do réptil aparece. Beleza isso? Tranquilo? Em seguida, o córion. O córion é uma membrana que envolve o embrião como um todo, envolve todo mundo. Você já deve ter visto, por exemplo, quando você vai cozinhar um ovo. Você pega o ovo, bota ele dentro da água, cozinha o tal, você não vai tirar a casca? Tirar essa casca, às vezes não tem uma membranazinha lá que envolve esse ovo, beleza? E isso é o córion. A função dele é realizar as trocas gasosas. A casca do ovo é leporosa, então permite essas trocas aí, beleza? E por fim, o alantoide. O alantoide é uma bolsa que é responsável por armazenar as excretas. Já pensou quanto metabólito é produzido ao longo do desenvolvimento embrionário? Então, é necessário que eu tenha um local para armazenar isso. Fechado? Agora nós vamos falar de duas estruturas que se desenvolvem apenas em mamíferos. Esse carinha aqui, anexo embrionário, alguns autores não consideram. Por quê? Porque ele não tem origem apenas dos folhetos embrionários. Ele vai ter origem também do organismo materno. Por exemplo, a placenta é o resultado da fusão do córion com o endométrico. Então, tem origem do feto e origem materna. E a função é promover as trocas entre a mãe e o embrião. Então, agora, o cordão umbilical, ele é a fusão na placenta do alantoide com a vesícula vitelínica. Porque não é por ele que vem as trocas, que vai ser transportado os recursos que vem da mãe para o embrião e do embrião as excretas que vão para a placenta. Foi ou não foi? Deu para entender a parada? Tranquilo? Alguma dúvida? Não. Agora ficou mole. Embriologia? Melzinho na chupeta. Tranquilo, galera? Tamo junto, rapaziada. Curte, se inscreve, divulga essa parada para todo mundo. Por quê? De biologia. O Bilbil sabe. Vem.